Muito bem pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu quero mostrar para vocês tudo sobre o Audi RS Q8 2021, ou seja, o SUV mais esportivo da Audi à venda no nosso mercado, praticamente um Lamborghini Urus, até melhor do que ele na pista, então se inscreva aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre um dos SUVs mais insanos à venda no mercado brasileiro. Pessoal, e reforçando, eu sei que é muito chato a gente ficar pedindo, mas é muito importante vocês deixarem o like no vídeo, porque sem o like o YouTube não manda notificação e não envia o vídeo para todo mundo, graças ao like que vocês deixaram no vídeo do Macan, o vídeo está indo muito bem, então deixa o like no vídeo aqui do RS Q8 e bora conferir o vídeo. E antes de mais nada, se você está em busca de um carro zero com uma condição muito legal na região de vocês, convido vocês a entrarem em digitaldrive.com.br e conferirem as condições que valem muito a pena, é uma experiência única para você encontrar o melhor preço na região de vocês. Pessoal, já peço desculpas pela minha voz, está um pouquinho ruim, justamente porque minha garganta está um pouquinho inflamada com um pó de madeira, literalmente, estou passando por uma reforma em casa e minha garganta inflamou, por isso que minha voz está um pouquinho diferente hoje, mas enfim, vou me esforçar para o vídeo ficar da melhor forma possível. Vamos lá pessoal, Audi RS Q8, o modelo mais esportivo da Audi em termos de SUV à venda no mercado brasileiro, que vem e usa uma plataforma do próprio Audi RS Q8, Lamborghini Urus também usa, Cayenne e Turbo GT, são praticamente concorrentes aí dentro do grupo e logicamente BMW X6M é um carro concorrente desse modelo, assim como Mercedes AMG GLE 63 também. Bom, ficando bem diferente, vocês estão notando aí a cara desse esportivo, com kit black, então a argola também é escurecida e faz um conjunto ótico muito legal de iluminação, olha como que fica a apresentação do conjunto ótico desse modelo, nomenclatura RS Q8 também escurecida, as argolas escurecidas, kit de câmera 360 graus e notem essa grade no estilo colmeia também bem vazada para resfriar o motor, vocês estão notando como esse motor esquenta, né? É um motor de alta performance com turbina de alta, a gente vai contar tudo isso nesse vídeo, como anda, como acelera, como freia esse carro, sem sorcionamento dianteiro, aqui fica os radares do ACC, assistente de colisão, tudo fica posicionado nessa região, mas essa unidade em específico não tem night vision, tá pessoal? Geralmente fica posicionada aqui na argola e esse daqui não possui. Bom, na lateral também temos essas entradas de ar aí, de radiadores, né? Radiador da transmissão, radiador do motor, enfim, radiador do radiador, é uma infinidade de sistemas, mais uma vez o conjunto ótico, eu vou acender para vocês notarem como que fica a apresentação, eu acho que a Audi trabalha muito bem nisso, e por conta dos faróis matrix de alta potência, você ainda tem o limpador posicionado aqui, então é por isso que você tem os limpadores. Daqui a pouco eu vou acender e mostrar todo o conjunto ótico aceso para vocês do carro. Bom, então, ficando nessa posição, vocês estão notando aí como que fica o esportivo, sensor na parte lateral por conta do parque assist e esse detalhe aqui também, né? Bem na parte lateral para ajudar na aerodinâmica. Bom, aqui está um dos pontos mais curiosos desse Audi, pneu 295 de perfil 35 e aro 23, exatamente pessoal, aro 23 nesse Audi, olha como é uma medida diferente e freios carbono cerâmica, olha o tamanho do disco, representa para vocês terem uma ideia um aro 17, então é uma roda muito grande, freio muito grande de alta performance, tem até um antifurto ali para ajudar na segurança, pneus aí, a roda diamantada com preto faz um visual muito legal. Suspensão pneumática aqui, a Audi ajustou muito bem, no dia a dia é um carro bastante confortável, mas se você quer performance o carro fica bem firme, bem duro mesmo. Uma outra coisa pessoal, esses pneus Pirelli P0 foram feitos para Audi, por isso o AO aqui, né? Que é da Audi. Então aí posicionado para vocês, mostrando, suspensão pneumática mais uma vez e o aplique aqui na caixa de roda pintado na cor do carro. Entretanto o retrovisor é escuro, mas o teto é verde, né? O teto é da cor do carro. Essa cor inclusive chama Java Green, né? A Audi colocou aí para chamar bastante atenção realmente e aqui sensor de ponto cego com sistema anti-onfuscante e câmera 360 graus. Passando a mão na maçaneta nós temos o trancamento, que ele rebate o retrovisor e quando a gente coloca a mão na maçaneta a gente tem a abertura do sistema e depois de um tempo ele abre o retrovisor. Notem que o Q8, né? Ele não tem coluna aparente, então você tem um conceito Coupé bastante diferente com o carro, né? Coluna escurecida, a moldura aqui também é toda escurecida para dar um ar aí de performance para o carro e ficando mais de perfil, vocês conseguem notar aí as medidas do RS Q8. Um carro bastante comprido, usa a plataforma do Q7, então você tem muito espaço interno, notem a porta traseira como é comprida também, chama bastante atenção. Então a gente vai chegar lá e freio carbono cerâmica na parte traseira também. Bom, os RS são um dos últimos modelos com escape aparente, então você tem quatro saídas, mas fica um oval de cada lado com o difusor ali traseiro e a nomenclatura RS Q8. Destaque também para o conjunto de iluminação aqui, que só à noite ele acende e faz a apresentação, já estou até mostrando para vocês como que fica tudo isso. Um aerofólio com esse detalhe aqui, que até a Volvo começou a aplicar, o BMW X4 também tem esse conceito aqui no aerofólio. E a abertura do porta-malas você pode fazer por aqui, mais de 500 litros de compartimento, inclusive a esteira funciona de forma elétrica também, ponto muito legal do RS Q8. E aqui o kit do Ram Flat, então você tem aí as bombinhas, subwoofer do sistema de som Bang no Lufsen, então um carro que tem uma qualidade de áudio também muito boa. Aqui nós temos iluminação em LED dos dois lados e se você acha que o carro está muito alto para você colocar os compartimentos, é só você apertar aqui que você tem a forma de abaixar a suspensão traseira do carro. Então notem como ele vai abaixando, justamente para facilitar o acesso à carga. Então ele vai abaixando, abaixando, abaixando e abaixa muito, vocês estão notando, agora chegou no limite, para facilitar o acesso à carga. Então dessa forma, apertando aqui nós temos o fechamento, a esteira volta, eu vou até mostrar pelo vidro, vocês vão notar que ela recolhe de volta para a posição original. Esteira voltando, esteira voltou. E um outro ponto importante pessoal, o eixo traseiro do RS Q8 é direcional, ou seja, quando você contorna a curva o eixo traseiro vira, assim como os Porsche 911, para ajudar a contornar curvas. É por isso que o RS Q8 virou um tempo mais rápido em Lamborghini do que o próprio Lamborghini Urus. O sistema de tração 4 e o eixo direcional traseiro dos Audis realmente chamam muita atenção. Eu vou deixar o carro aceso, para vocês notarem como que fica o conjunto óptico do carro. E eu vou aproveitar e mostrar, que eu estava esquecendo, a motorização para vocês deste áudio aqui. Então vamos chegar aqui na motorização. E aqui está o coração deste belo esportivo V8, um 4.0 V8 biturbo, 600 cavalos de potência, 86 kg de torque máximo, com câmbio automático de 8 velocidades e 0 a 100 em incríveis 3 segundos. Um pouquinho mais, um pouco quase 4 segundos de 0 a 100. É um carro impressionante de aceleração, 3.8 segundos, é coisa pra caramba em um SUV desse porte. Manta acústica, braços pantográficos aí, um carro realmente de alta performance pessoal, que bate quase os 300 km por hora de velocidade máxima, ou seja, anda muito. Entradas de ar, a capa do motor aqui com escrito V8, tudo é muito bonito no RS. Então, ficando mais de traseira, aliás, ficando bem de frente, vocês conseguem ver agora o conjunto óptico do carro, como que fica. Então, esse é o conjunto óptico do RS Q8, fazendo essa iluminação aqui do carro. Então, notem aí como que fica a iluminação do modelo. E aqui na traseira, que eu aproveitei que eu acendi, já vou mostrar pra vocês como que fica a assinatura noturna do RS Q8. Realmente chama muita atenção esse conjunto óptico aqui. Outro ponto, pessoal, o RS Q8 tem o sistema soft-close. Então, ele fecha sozinho a porta, se ela estiver mal encostada. Então, aí um ponto... Opa, agora eu fechei demais. Então, um sistema aí bem interessante. Bom, como se trata de um carro de luxo, acabamento aqui em couro, couro aqui embaixo também, tudo revestido em couro. Sistema de som Bang no Lufsen. E aqui, nós temos a esteirinha elétrica dessa forma. Então, aí você tem o vidro normal. E aí, pra você fazer a função do vidro, você tem que apertar a mesma função. Curioso é que pelo mesmo comando do passageiro esquerdo, a gente mexe na porta direita, né? Uma coisa herdada do Q7, né? Que mais termos de luxo e ficou presente aqui no Q8 também, né? Que é um cupê de luxo, mas, enfim, o foco aqui é performance, né? Bancos revestidos em couro. Nomenclatura RS. Estilo aqui, né? Coméia que imita a grade do carro. Com apoio de cabeça. Cinto de três pontos pra todos os ocupantes com isofix. Notem o porta-copos no apoio de braço central. Iluminação em LED. Teto revestido com tecido preto. Poderia ser alcântara, né? Mas não ficou. E os bancos aqui posicionados. Outra coisa que ficou herdada do Q7 foi justamente o estilo dos bancos. Então, eu tô bem pra trás com o banco, né? Vocês estão notando que tô bem pra trás. Mas ele é corrediço. Então, se você quiser aumentar a porta-malas, por exemplo, você aumenta e coloca o banco pra frente. E mesmo assim, ó, esse assento voltado pra minha altura de condução ainda sobra espaço. Então, viajar aqui no RS Q8 é bem confortável. Mesmo pra quem vai atrás. Você pode sentar aqui, ó, praticamente como se estivesse num Q7, num A7 ou num A8. Ou ficar um pouquinho mais apertado, como se você estivesse num Q5 ou Q3. Outro ponto, o sistema de som Bang & Olufsen conta com saídas alto-falante aqui, saídas de ar. Acabamento em fibra de carbono nessa região com iluminação ambiente. E aqui, ar-condicionado digital de quatro zonas posicionado dessa forma com as saídas de ar aqui também. Então, saídas de ar, ar digital de quatro zonas. Você ajusta aqui, ó, força da ventilação, temperatura e até por onde que você quer que saia o ar. Que, inclusive, tem nos pés lá embaixo. Então, aí, você escolhe do jeito que acha melhor a saída de ar. Banco no estilo concha, né? Como eu mostrei pra vocês. A iluminação acende de forma individual. E notem que até aqui, ó, tem alto-falante, né? Então, alto-falante pra dedel. Pra quem quer aí aproveitar um somzinho no RS Q8 e não quer ouvir o ronco, né? Porque eu acho meio difícil. Mas todo mundo quer ouvir o ronco. Então, ó, na porta dianteira, nós temos o acabamento aqui em couro também, com acabamento em fibra de carbono, detalhinho alumínio, banco elétrico com memória pra motorista e passageiro. E detalhes aqui de trava das portas traseiras, você trava aqui, rebatimento do retrovisor com sistema de desembaçador, né? E secagem, né? Do vidro em dias de chuva. Abertura do porta-malas e uma soleirinha escrito RS Q8. Bom, o banco tem ajuste elétrico com airbags aqui posicionado. Então, todos os pontos pra vocês aí do RS Q8. Então, um banco bem esportivo, soleirinhas e pedaleiras ali presente. E pra você mexer aqui, ó, no inflamento da lateral e aqui no banco, né? Nesse detalhe da perna, você mexe pela central multimídia, que eu já vou mostrar pra vocês. Bom, sentando aqui, né, pessoal? O assento tem uma posição muito legal. Você senta muito baixo no carro. A gente tá falando de um SUV, né? Mas é alemão, então os caras conseguem fazer uma coisa muito legal de condução. Você senta baixo. É muita performance. O carro te empolga muito. Muito seguro por conta do eixo direcional traseiro e o sistema de tração 4. Então, assim, é impressionante dirigir o RS Q8 que daqui a pouco vocês vão ver. Mas vamos pra parte interna pra vocês verem o que tem aqui nesse carro. Então, bora, pessoal, pra parte interna aqui do RS Q8, antes da gente dar uma volta com o carro. Então, a chave do modelo. Tem a nomenclatura RS aqui, né? Mas a Audi coloca pra eles não se perderem lá dentro essa etiquetinha. Entretanto, ó, nós temos um porta-chave posicionado aqui, já com dois porta-copos e uma tomada 12 volts, né? Então, a gente pode fechar aqui. E, apertando, nós temos a partida. Notem que o volante e o banco se adequam, né? Volante com ajuste elétrico. Então, vocês já notaram isso. Comandos do painel de instrumentos aqui posicionado. Então, comandos de mídia, praticamente. Aliás, do painel de instrumentos. Então, aqui a gente mexe no GPS, troca visualização. Algumas funções aí também, ó, de mídia. Consumo médio de 4 km por litro. Carro bebe consideravelmente, né? Aliás, quem tá comprando um carro desse não tá preocupado em consumo, né? Venhamos e convenhamos. Então, aí, eu particularmente gosto muito dessa função, né? Desse estilo de mapa. Mas você pode alterar aqui, ó. Você pode vir, acho que em veículo ou em ajustes. A gente vai chegar a um dos dois. Luz e vista. Não, é aqui, ó. Então, a gente vem em ajustes. Tela e luminosidade, né? E aqui, ó. Audio virtual cockpit. Você tem um RS performance. Particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto daquele estilo ponteirinho, né? Mas fica assim se você quiser. Potência e torque. E aí, você configura, né? No modo de direção ali, ó. Se você quer que altera, né? Pra consumo, pra potência, força G, tá vendo? Você ajusta da forma que você achar melhor com o carro. Dados de motor, né? Tudo isso você altera pela tela. E aqui, né? Você manda alterar, né? Ativação automática no layout quando você aperta os modos RS do carro. E aqui tem esse outro modo que aparece quando você aperta o modo RS também. Particularmente, eu gosto do RS Sport, os ponteirinhos. Eu acho bonitinho andar dessa forma com ele. Head up display lá na parte superior. E quando a gente aperta a função RS, eu noto que ele muda. Então, mostra a temperatura do óleo, né? Conta giros ali, mais projetado. Então, bem diferente, né? E aqui os modos de condução. Dinâmico, auto, comfort, efficient, all-road e off-road. Cada um altera o modo de suspensão, né? Vocês estão notando aqui. Cada um deles muda o conceito da suspensão do carro. Então, aí, todas as funções nesse sentido. Manopla da transmissão automática de 8 velocidades. Freio de imã eletrônico com auto-hold. Pedal shifts. Sensor de chuva. Acendimento automático dos faróis com sensor de faixa. Mas não tem semi-autônomo, tá, pessoal? Deixando claro pra vocês. Não possui semi-autônomo. E aqui embaixo, o ACC. Né, ó. ACC com limitador de velocidade. Por aqui, comandos de midi e volume. Atendimento de chamadas e o RS Mode. Como acontece nos modelos hoje da BMW, com as funções M e a AMG também tem uma função hoje esporte. A Audi deixou um RS Mode aqui. Então, se você quiser rapidamente chegar no modo esportivo, você só aperta aqui. Você não precisa chegar aqui nos modos de condução na parte inferior. Controle de tração e estabilidade. Embaçadores. Câmera 360 graus. Então, você tem a câmera 360 aqui. E o modo 3D, né? Então, você vê a câmera dessa forma, que eu acho muito legal, né? Então, câmera 3D aí. E se você tá com o carro ligado, né? Eu vou até mostrar. E você virar o volante, ó. O volante, né? A roda vira junto lá, né? Então, conceito bem legal, né? Com o carro. Então, aí as funções pra vocês. E aqui você escolhe, né? As câmeras que quer que projeta, ó. De forma independente também, né? Então, aí. As funções da câmera 360. Aqui é par que assiste. Né? Então, ele pede pra você dar certo e tudo mais. E aqui o PreSense. Então, você ajusta o PreSense. O que você quer que funcione ou não no PreSense. Ar condicionado digital de quatro zonas. Então, você tem as ajustes de forma individual. E se você apertar dessa forma, você sincroniza. Banco ventilado e aquecido. Então, aí os funções. E aqui a gente mexe no ar condicionado traseiro. Então, dessa forma a gente tá mexendo no ar traseiro. E aqui a gente sai dele. E se a gente quiser, a gente pode desligar o ar traseiro. Então, here, here off. Tá vendo? E a gente desliga o ar traseiro e só apenas a dianteira fica aqui funcionando, né? Então, aí as funções do ar condicionado também. Modos do câmbio. Aqui o carregador sem fio com uma tomada USB tipo C. Então, aí todas as funções. E Android Auto e Apple CarPlay aqui sem fio no caso. Então, ó. Você tem aí as funções, né? De Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui a parte de Home. Então, aí mostrando as funções. Lembrando que em veículo nós temos algumas outras informações, ó. Como eu falei pra vocês, dos bancos. Né? Então, a gente pode mandar inflar ou ajustar esse daqui da dianteira. Eu vou apertar desse lado aqui, ó. Então, aqui, ó. No banco você ajusta, ó. O aquecimento se você quer mais nas costas ou mais no assento. Você ajusta dessa forma. Né? Então, aí as funções também do carro. E aqui, né? Você também ajusta a altura, ó. Então, se você apertar aqui, né? Você... Opa! Olha lá. Agora sim, ó. Tá vendo? Ele recolhendo. Então, você ajusta isso. E ajusta inflar também. É que isso a gente não vai conseguir mostrar, né? Mas ele... Ah, vocês estão vendo o que tá mexendo ali, ó. Tá vendo? Ó. Então, deu pra mostrar um pouquinho, né? Pra vocês entenderem aí o conceito. Então, a parte de rádio. Deixa eu só abaixar o volume aqui. Parte de rádio. Mídia, né? Então, ele tem as funções. Telefonia. Pro Apple CarPlay. E o GPS nativo do carro, que eu acho muito bom. Em ajustes, você tem a tela e luminosidade, né? O virtual cockpit. Você ajusta o brilho da tela. Tudo que tem direito. Ajuste do som, né? O som Bang & Olufsen de extrema qualidade, por sinal. E aqui, nós temos mais algumas informações. Deixa eu ver se eu vou achar, mostrar pra vocês. Acho que tá em veículo. Que ele mostra uma espécie de telemetria, né? Assistente de eficiência. Vamos ver se eu acho aqui agora pra eu mostrar pra vocês. Acho aqui, ó. Monitor RS, né? Tava na minha frente e eu não vi. Então, ó. Ele mostra aí algumas informações do carro. Dessa forma, né? Temperatura do pneu. A angulação. Né? Altímetro. Mostra tudo direitinho, né? É uma forma muito legal de ver aí todos os detalhes do carro. E aqui, luz e vista, né? Iluminação ambiente. Nós temos uma série de luzes, né? Eu vou deixar essa aqui e deixar no modo de lanterna pra ver se ela acende. Pra vocês notarem como que fica, né? Então, aqui, ó. Iluminação ambiente aqui. O nome 4 também acende. Nós temos uma luz ali também, né? Então, o carro tem um conjunto de iluminação ambiente muito legal, na minha opinião. Mas o contorno, eu acho que combina mais. Ainda mais com o carro verde, né? Então, não tem jeito. Eu acho que combina mais. Porta-luvas com amortecedor. Acabamento em fibra de carbono. Aqui em plástico normal. Black piano. E acabamento em couro na região superior também. Então, o carro tem... Acabamento em couro praticamente full, né? Nesse pacote. Retrovisor fotocrômico. Iluminação aqui em LED. E abertura do teto solar. Aí pra vocês visualizarem, né? A abertura que é bem considerável, né? Obviamente, airbags nos bancos laterais. Enfim, cortina. Tudo que tem direito com relação aos airbags também. Então, todos os pontos. E o volante, né? De a base achatada. Revestimento em couro. Com a nomenclatura RS aqui posicionada. Que vocês viram, né? Com ajuste elétrico. E as informações de temperatura. E o tanque, ó. São físicas, né? Então, vocês notaram bem aí como que fica o visual do Audi RS Q8, pessoal. Um esportivo aí muito legal. Outro ponto. Detalhe aqui, ó. Do parque assiste. Né? Aqui a gente ajusta algumas coisas. E aqui, ó. Informações do redap display. Deixa eu só sair daqui, ó. Informações do redap display. Aparece aqui. Então, se você quiser aumentar ou diminuir o ajuste do redap. Brilho, né? É um acesso rápido. Bem fácil aqui. Muito bem, pessoal. Agora sim, vamos dar uma volta para vocês verem aí como que anda este RS Q8. Vamos tirar os números desse esportivo. E aí vocês me contam se vale a pena ou não pagar R$ 1.350.000 por esse carro. Então, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Pessoal, é muito importante para o crescimento do falando de carro. Deixe o like. E ative as notificações. E bora para os números do RS Q8. Frenagem de 60 a 0 agora com o RS Q8. Vamos ver aí como que ele vai se sair, hein? Então, ó. 3, 2, 1. Agora, hein? Ó, até o Prece se acendeu. Frenagem em 13 metros. Uma bela frenagem aqui com o RS Q8 pelo porte do carro. Um carro com mais de 2 toneladas. Freou muito. 13 metros é um número muito aceitável mesmo. Muito aceitável. Vamos fazer um de 100 a 0 para a gente ver aí como que ele vai se sair. 100 a 0, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1. Nossa! Olha, menos de 3 segundos. 34 metros. Eu acho que foi o melhor carro que fez frenagem aqui no canal. Todos giram na casa dos 35. Esse com 34 é surpreendente. Surpreendente. 34 metros. Olha o porte do carro, gente. Tudo isso se deve a esses freios de carbono cerâmica aqui. Quando você precisa de frenagem de desempenho, né? Como essa agora, 100 km por hora. A resposta é muito imediata, né? Realmente se saiu muito bem com esses freios de carbono cerâmica. O carro para muito. Vamos fazer uma retomada de 60 até 120 e vamos ver aí como que ele vai se sair. Então vamos para a retomada de 60 até 120. Vamos chegar aqui perto dos 60 km por hora. Nosso trecho plano de aceleração. 3, 2, 1. Lembrando que no modo comfort, vocês viram como ele demora para responder. Mas ó, já está a 120 km por hora. Retomada de 60 a 100 em 2.2 e 80 a 120 em 2.4. Meu Deus do céu. Uma aceleração mais rápida até do que aquele C40 100% elétrico que a gente andou recentemente. Olha como anda. Curioso é, né? Ele demorou para procurar uma marcha, mas a hora que ele enche, né? É absurdo o poder de aceleração do carro. Bom, o 0 a 100 é 3.8 segundos de acordo com a Audi. E é isso que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá, pessoal. 0 a 100 km por hora aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos. Nossa! Nossa senhora! Olha isso! 3.7 segundos de 0 a 100. Um décimo mais rápido do que a própria Audi declara com o carro. Meu Deus do céu! O poder de troca do carro, os coices que a gente toma com um carro desse tamanho é fenomenal. Fenomenal, não tenho o que falar. Impressiona o quanto acelera esse carro. 3.7 de 0 a 100. Aceleração de Porsche 911. Olha isso como anda esse carro. Impressionante. Bom, pessoal. Agora vamos aí com as conclusões deste RS Q8. Bom, pessoal. E no saculejo aqui da suspensão pneumática nas ruas de bairro com o Audi RS Q8, a gente percebe que apesar de ser um esportivo de 600 cavalos de potência, a sua suspensão é muito bem acertada para nossas péssimas ruas. Como vocês podem notar, o carro absorve muito bem os buracos. É muito diferente do que era o GLC 63 que a gente andou no ano passado, que era um carro também extremamente firme. Aqui a gente nota um carro muito mais confortável no dia a dia. Isso faz dele um daily car, um carro do dia a dia, que é uma das coisas que a gente não consegue com aquele esportivo da Mercedes, por exemplo. Mesmo se tratando de um SUV com suspensão pneumática. Aqui não, olha isso. Carro muito confortável para você transitar pelo dia a dia, realmente sem fazer muita força. O carro é gostoso de dirigir. Outra coisa também é que os modos de condução, ao contrário do próprio GLC também, eu vou comparar bastante porque era um carro muito próximo de condução, lá você só tinha modo comfort, sport, sport plus e race. Aqui você tem desde o efficient, ou seja, você consegue realmente uma condução 100% econômica com ele. Logicamente que ele não tem start-stop, mas você tem o coasting que nas estradas ele tira, ele desengata a transmissão e deixa rolar como se estivesse em uma banguela, por exemplo. Mas isso não faz o do Audi RS Q8 um carro econômico, muito pelo contrário, ele é um carro gastão por ser tração nas quatro, por ser o eixo direcional traseiro ativo também, tudo isso implica em consumo e eu não consegui nada mais do que 5 km por litro com este esportivo que tem um tanque de 82 litros, ou seja, abastecer o carro é uma constância, mesmo num tanque grande quanto esse, e além do mais a gente acaba se empolgando na hora de acelerar o carro, porque o ronco do RS Q8 realmente surpreende bastante, apesar das novas legislações europeias com abafadores, silenciadores mais modernos, praticamente abolindo o ronco, esse modelo ainda tem um ronco gostoso, aquele barulho de troca característico de um carro de dupla embreagem, mas não é o caso aqui, é um ZF 8 marchas, mas tem aquele barulho de troca rápida gostoso de ouvir, retrocesso no escapamento, então tudo isso faz dele um Audi muito esportivo. Tanto é que o RS Q8, até a chegada do Cayenne Turbo GT, era o SUV mais rápido que tinha passado pelas ruas de Nürburgring, pela pista de Nürburgring, fazendo um tempo excepcional, sem sombra de dúvidas, mas com a chegada do Cayenne, as coisas mudaram, mas o mérito ainda continua na casa, já que o Cayenne usa exatamente a mesma forma que usa aqui o RS Q8, por exemplo, RS Q8, Lamborghini Urus, e o próprio Cayenne Turbo GT, todos eles usam a mesma plataforma, e praticamente a mesma motorização, mas cada uma adequando o conjunto, da forma que mais agrada a cada montadora. Em termos de estabilidade, não tem o que falar, o RS Q8 é um carro muito estável, muito preciso em curvas, e seguindo aquela ideologia que a Audi tem de transformar qualquer condutor em piloto, e isso é um fato aqui com este esportivo alemão, o carro bastante seguro na sua condução, um carro que faz muito bem curvas, contorna muito bem, isso por conta do eixo direcional que, ele inclina o eixo traseiro em até 6 graus, ou 2 graus, se eu não me engano, agora me fugiu a cabeça, quem tiver de cabeça aí já coloque nos comentários também, mas o RS Q8 realmente é um carro muito divertido, no quesito de transitar em estradas mais sinuosas, com uma certa esportividade, que é longe de um SUV, você dirige ele como se você estivesse em um carro mais baixo, você só percebe que você está em um SUV pela altura em relação ao solo, mas dirigindo o carro, você esquece esse comportamento, ele realmente é muito divertido em curvas, é um carro muito seguro, um carro que contorna muito bem, e isso sem sombra de dúvidas, faz do Audi RS Q8, um dos melhores SUVs esportivos, à venda no mercado mundial, não digo nem no mercado brasileiro, mas no mercado mundial, o carro é extremamente divertido de dirigir, e como ele usa uma plataforma do próprio Q7, alguns luxos a bordo, faz presente em um SUV esportivo, você tem três telas de LCD, sendo o painel de instrumentos, central multimídia, e essa tela inferior aqui, com comandos de ar-condicionado, por exemplo, câmera 360 graus, os bancos traseiros são corrediços, o que é um ponto curioso, já que se trata de um SUV Coupé, geralmente esses bancos corrediços são presentes em carros de sete lugares, por exemplo, e aqui isso daí ficou, justamente porque faz parte da plataforma do carro, e o porta-malas por si só também, é bastante generoso, apesar de ser um carro que não tem uma pretensão de carregar muitas malas, mas mesmo assim, você consegue fazer longas viagens com esse carro, basta abastecer várias vezes, sem se cansar, porque o carro dirigindo nesse modo eficiente, por exemplo, muito silencioso, não faz barulho de absolutamente nada, mas, se você coloca aqui, no modo esportivo, por exemplo, o ronco, já aparece, então realmente é um carro que empolga, se você, quiser acelerar com ele, de fato, é um carro esportivo, um carro que instiga a aceleração, o painel de instrumentos muda de acordo com cada modo de condução também, isso é um ponto muito legal com o carro, o fato é que você precisa desembolsar cerca de 1 milhão e 350 mil reais para ter um esportivo como este na sua garagem. A questão é, vale a pena pagar tudo isso por um Audi RS Q8 ou vocês iriam de um Porsche Cayenne Turbo, por exemplo, logicamente com um pouco de menos potência, mas você está se tratando de um Porsche. E aí, vocês preferem pagar pela esportividade ou pelo peso da marca? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber de vocês o que vocês acham de tudo isso. Bom, pessoal, aproveita e confira o nosso vídeo detalhes que a gente fez de um Q8 lá no ano passado, basicamente, uma versão também com uma cor diferente, dourada, essa daqui é um verde, chama Java Green essa cor, então confira lá o vídeo das versões mais simples e assim a gente pode dizer do Audi Q8 e se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.